Final de semana agitado nas categorias de base do Galo. O Campeonato Mineiro está a todo vapor. O Sub-15 viaja até Santa Rita do Sapucaí para enfrentar o Santa Ritense pela sexta rodada do campeonato. A equipe está com 100% de aproveitamento. Cinco jogos, cinco vitórias. Santa Rita do Sapucaí também é o destino do Sub-17, que enfrenta o mesmo Santa Ritense pela mesma rodada, a sexta. A equipe finalizou nesta sexta-feira a preparação para a partida. O time Sub-20 também entra em campo. Neste sábado, vai enfrentar o Atlético em São João del Rey, no Sesc Venda Nova, pela terceira rodada. Nossa semana foi muito produtiva. Conseguimos trabalhar em cima dos detalhes que não aconteceram nos jogos anteriores. Estamos muito confiantes que a gente vai conseguir fazer um grande jogo amanhã, impor o nosso ritmo e sair com a vitória. E atenção, hein? Atlético e Atlético Sub-20 têm transmissão ao vivo e exclusivo da Galo TV. Nosso pré-jogo começa às nove e meia da manhã e a bola rola às dez horas. E a audiência da massa é fundamental. A gente sabe da importância, né? Que a torcida possa conhecer os nossos atletas e familiarizando com eles, né? Que isso facilita a transição deles também lá na frente, né? Então a gente conta com o apoio de todos aí para que a gente possa conquistar essa grande vitória. Sub-15, 17 e 20 em campo. Sábado movimentado para os crios do Galo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.